A cerimónia oficial da abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024 acontece esta sexta-feira, 26 de julho. O time Cabo Verde deixou ontem a cidade de Partiné e já está na Vila Olímpica, onde a delegação recebeu a visita de antigos atletas olímpicos cabo-verdianos, como Isménia Frederico, que disse ter encontrado no seio da equipa muito otimismo. O time de Cabo Verde aos Jogos Olímpicos de 2024 deixou ontem a cidade francesa de Partiné e já está na Vila Olímpica, em Paris. Nas vésperas do início dos Jogos, o ambiente que se vive segundo Isménia Frederico, a primeira atleta olímpica cabo-verdiana, que ao lado de Márcia Lopes e Fidel Mendonça visitou a nossa delegação, é muito saudável. O ambiente muito saudável, com muita amizade, com muito respeito e excelência, sente-se lá dentro, senti também um atleta de agora, não um atleta desde 1996 e acredito que vai ter um ambiente saudável, não só hoje, mas sempre, até o final dos Jogos. A delegação das ilhas aos atletas em particular, Isménia Frederico deseja os maiores sucessos segura, de que estar numa Vila Olímpica deve-se sempre pensar em medalhas. Se tivermos uma medalha, estamos de parabéns e estamos de parabéns até agora com as competições que os nossos atletas vão competir, que acredito que vão ser uma competição de excelência, que vão melhorar a marca e vão ter muita amizade e vão partilhar muitos, muitos ideias olímpicos para os cabos-verdianos e para o mundo também. Muito obrigado, Isménia. Infelizmente não vamos conseguir, por causa do tempo, falar com o Márcia Lopes e também com o Fidel Mendonça, dizer que os Jogos Olímpicos já começaram, embora a semana de abertura é só no dia 26, arrancaram hoje os jogos coletivos, do futebol e também do rugby, que estão a acontecer neste momento. Há uma grande movimentação no estádio, passamos pelo estado de França, onde acontece o futebol. E todo o ambiente, conforme diz Vítor Hugo Fortes, enviado especial da RTC, é festivo, com muita segurança e uma movimentação contagiante nas ruas de Paris.